É um prazer receber aqui o coordenador geral do evento do Show Rural 2017, Rogério Rizardi, e eu quero conversar com ele a respeito deste evento que foi um verdadeiro sucesso. Realmente nós estamos muito felizes com o evento, pelo número expressivo até nos surpreendeu em termos de visitante, mas mais ainda pela performance de atuação das pessoas que aqui vieram à família, o público feminino que é muito significativo hoje, mais de 35%, que demonstra como as propriedades estão mudando toda aquela sistemática que vimos nos últimos anos sendo acontecendo, se integrando mais à família, diminuindo o êxodo, valorizando as ações. E isso nada aconteceria se não fosse pela oportunidade que o agronegócio tem nas suas atividades como a oportunidade de agregar resultados diferenciados. E é realmente quem tem salvado o nosso país nos últimos anos, conseguindo alavancar positivamente o PIB, embora o PIB nacional tenha ainda problemas e esperamos que este ano ele possa empatar alguma coisinha pequena, mas já mostrando algum crescimento e se Deus quiser para o ano que vem nós vamos começar a navegar em outras situações. Então estamos muito contentes com esse número, número de vendas muito significativa e felizes, felizes até desde a época que a gente consegue planejar e organizar o evento, que na verdade, na verdade, essa oportunidade de estar a situação como está o evento, criando excelentes oportunidades de aprendizado, que é uma verdadeira escola a céu aberto, fazendo com que as pessoas possam agregar conhecimento e com isso implantar melhorias nas suas propriedades, ele surge, ele se organiza com um grupo, uma equipe muito boa da Copavel, mas também a sociedade do oeste de Cascavel, particularmente, como um todo. Mas surge com combustível, surge com algo que faz com que se diferencia normalmente e prova, mais uma vez, que na vida da gente, para dar certo as coisas, você tem que fazer com amor. Então o que move tudo isso aqui, o que faz isso acontecer e chegar nesse estágio, e todas as pessoas que vêm saindo daqui muito felizes, é porque é construído com muito amor. E esse amor é que move todo o processo, então a gente fica muito feliz, claro, que sempre abençoado por Deus, que é Ele que dá essa oportunidade, e nós temos muito feliz porque temos a convicção plena, que é quando você pode construir algo, que isso possa levar a outras pessoas a oportunidade de crescer e de melhorar, retorna a você próprio. Na nossa vida, o melhor que a gente pode fazer é isso, vamos nos ajudar, e quanto mais ajudar os outros, melhor ainda. Então o evento está aí, é com isso que se cria, que se organizou ele. Dá oportunidade para as pessoas aprenderem. Porque a hora que você aprender, você começa a buscar caminhos diferentes, mas é um aprendizado diferente, principalmente estimulando o seu querer. Porque se você quer, mesmo que você não pode, você vai subindo degrau por degrau, pode, que eu digo é com recursos, que você não tenha, você vai degrau por degrau, você chega lá, porque você quer. Agora, se você quer e você não conhece, você vai vir aqui aprender, ou vai buscar alguém que conhece para te orientar, você chega lá. Então, didaticamente, tudo que nós temos em termos de demonstrações, de inovações, elas são levadas e tentadas a trabalhar o máximo possível, quase que de uma forma autodidática, mas estimulando o querer das pessoas. Porque ela consegue comparar aquilo que ela faz com o que tem de nova proposta, sensibiliza ela. E ela saindo daqui querendo, é tudo que a gente ameja como resultado. Certamente ela vai construir na sua propriedade novas oportunidades, novas ações. E nós temos muito, viu? Se você analisar, por exemplo, só para dar um exemplo em soja. A média da nossa região, do Oeste do Paraná, que é uma média muito importante a nível de país, tem outras regiões já produzindo isso também. Mas, digamos aí, 65, muito boa vontade, 70 sacos. Bons produtores, talvez, colhendo 80, 85 sacos. Mas nós já devíamos estar colhendo mais de 100 sacos. Essa é a tecnologia que está aqui, que nós queremos demonstrar. Então, nós estamos perdendo energia, podemos estar produzindo muito mais. E, por um lado, isso é bom e ruim. Ele é ruim porque estamos perdendo a oportunidade. Mas bom porque, se as pessoas vêm e conseguem identificar, você já resolveu 50% do problema. Os outros 50% são as novas ações que têm que ser empreendidas a partir de agora. E essa é a nossa expectativa. Com certeza. Quem vem aqui tem a tranquilidade e a certeza de que está tudo sendo feito. Tudo é colocado na mesa para o produtor. Como equipe do AgroLink, nós parabenizamos a vocês da organização, porque o evento realmente é espetacular em termos de organização, em termos de estrutura, em termos de acolhimento também. Toda a equipe da Copavel acolheu muito bem as pessoas que trabalham, os jornalistas, o público. Então, parabéns e muito obrigado por esse evento. Nós é que agradecemos e a equipe, como toda, eu falo, repito novamente, pelo amor dedicado que brota do coração de todos, não poderia ser diferente a não ser desprender essa forma em termos de atendimento. E a gente tem um lema e sempre pede. Como é que tu gostaria de ser atendido quando tu vai naquele lugar? Então, pense nisso e é dessa forma que tu tem que tratar o próximo. Esse foi o Show Rural 2017. A equipe do AgroLink agradece por ter assistido todo o material, todo o conteúdo que nós produzimos aqui e convidamos todos para o ano que vem estarem conosco novamente. Obrigado, gente.